Olá galera do Terreirão, hoje nós temos o prazer de conversar com o presidente do Galo, Alexandre Calil. Presidente, prazer conversar com o senhor. Obrigado por ter aceito o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado a vocês pelo convite. Presidente Alexandre Calil, até onde o Galo, na visão do senhor, pode chegar neste brasileiro? Olha, eu acho que, eu tenho dito isso pra todo mundo, que nós temos ambição. O objetivo do Atlético, pelo investimento que fez, pelo que segurou o jogador, pelo que vem se organizando, é o título de campeão brasileiro. O Galo hoje, com a experiência que o senhor tem, superou traumas psicológicos que marcaram eliminações passadas. A gente ouve muito, incomoda o atleticano, o Galo não é um time de chegada. Hoje o time, o atual elenco, tá mais maduro? Olha, o trauma é muito relativo, porque vários clubes têm um título brasileiro, nós mesmos desvalorizamos duas Copas Sul-Americanas, não soubemos explorar isso bem na época, então ele é um pouco relativo, e não existe isso não. O futebol tem um imponderável, é claro, isso aí nós não podemos negar. Mas a organização, as coisas em dia, a hierarquia, a ordem, sem dúvida nenhuma, levam o imponderável do futebol ser diminuído por isso. Então, se não chegarmos hoje, vamos chegar amanhã, e quem está organizado, um dia próximo vai chegar. O que o motivou a antecipar a renovação com o Celso Rotti? A lição, a história do futebol, porque o futebol é um negócio muito sem história, você entendeu? O que é que nós estamos assistindo? É que quem contrata e preserva a sua comissão técnica tem resultados. Então, nós estamos simplesmente copiando o que deu certo. Além de que, eu assisto de perto o futebol do Atlético, a parte técnica, a parte tática, a parte emocional. Eu acho que o Celso é um ótimo comandante para ficar no Atlético e eu sigo os bons exemplos. Ou seja, nós queremos, sabemos que teremos turbulências, vamos ter que suportar turbulências, mas não há a menor dúvida que o trabalho a longo prazo é o mais interessante para nós. Presidente Alexandre Calil, a permanência, então, de Rotti no comando do Galo em 2010, mesmo tendo esse respaldo até jurídico de um contrato renovado, não está condicionado ao título ou mesmo a vaga na Libertadores? O senhor está olhando a longo prazo mesmo. Olha, eu acho que qualquer atleticano de bom senso, está certo? Mesmo apaixonado, mas com bom senso, sabe que nós queremos, ambicionamos, mas o que nós estamos fazendo no Atlético hoje é uma revolução. É uma revolução e que ela vai ter um resultado final, mas ela está começando. Então, quer dizer, qualquer pessoa de bom senso sabe que o trabalho sempre é a longo prazo. Aliás, eu tenho dito isso também. A organização ajuda o longo prazo. O imediatismo, o mata-mata, aí não precisa estar organizado, mas a longo prazo, campeonatos brasileiros, libertadores, isso tem que estar organizado. Deixa eu aproveitar o gancho. O senhor já destacou que a prioridade é o investimento no futebol. Isso, claro, aliado aos cortes de despesas em áreas que não tenham relação direta com essa matéria-prima, que é o futebol. Eu pergunto ao senhor o seguinte, como sustentar esse investimento, por exemplo, sem um patrocínio máster? Eu gostaria que o senhor falasse das ideias do futuro, enfim. Olha, eu acho que nós estamos montando um círculo virtuoso, né? A partir do momento que você preserva o seu preço, você vai encontrar o seu preço, você investe no futebol, você chega, você tem mais visibilidade, você se valoriza mais e uma coisa vai puxando a outra. O Atlético sempre no noticiário nacional, o Atlético entre os quatro brasileiros liderando. Então é um círculo virtuoso. O nosso orçamento para 2010 certamente será maior que 2009. E se for maior que 2009, certamente o investimento no futebol será maior. Por que o senhor, Alexandre Calil, não é muito simpático a tese de um programa como sócio-torcedor? Acho que é uma boa oportunidade para o senhor bater um papo com a massa. Eu já disse isso duzentas vezes. Eu não sou bem... eu não olho com bons olhos. É irresponsabilidade de tratar o torcedor igual cachorro. Porque eu não posso fazer um sócio-torcedor se eu não sei nem onde eu vou jogar ano que vem. Então se eu for jogar em Uberlândia, o sujeito vai pagar e vai pegar um ônibus e viajar 400, 500 quilômetros? Então eu não sou adepto da molecagem e da irresponsabilidade no futebol. Por isso que o Atlético, enquanto não tiver um lugar definido para jogar, não vai fazer o sócio-torcedor. Para a gente finalizar esse bate-papo com o presidente do Galo, Alexandre Calil, uma frase do senhor, numa entrevista concedida ao jornalista Juca Kifuri, Calil, me chamou a atenção. Eu até assisti a essa entrevista. A de que futebol é cada vez mais coisa de elite. Isso quando o senhor, contextualizando, estava comentando projetos de estádios próprios. Aí eu faço a seguinte pergunta ao senhor. Não é meio contraditório para um clube cuja mola propulsora é a massa? Eu acho que é uma boa oportunidade também para o senhor falar um pouquinho disso. Olha, o problema é o seguinte. É a lei da oferta e da procura. O futebol, hoje o Mineirão tem 64 mil lugares. O ingresso a 20 reais eu não consigo enchê-lo. Tá certo? Se eu até jogar no estádio de 20 mil lugares, o ingresso fatalmente irá dobrar de preço. Então essa não é uma questão de opinião. Isso é uma questão de capitalismo, de oferta e de procura de ingresso. Então se nós estamos investindo muito e o Atlético é um produto atraente para o torcedor ir ao campo assistir, nós temos que aproveitar esse momento de todo o sacrifício que é feito para arrecadar o... Olha, é muito mais importante para o Atlético ganhar, ser vitorioso do que estar dentro do Mineirão, como estiveram vendo verdadeiros vexames. Alexandre Caril, foi um prazer conversar com o senhor, sucesso. Acho que foi um privilégio ouvir palavras de um gestor. Claro que tem toda a emoção. Mas o que mais me chamou a atenção como jornalista, deixando um pouquinho a minha paixão pelo galo, foi a racionalidade e as ideias que vão ao encontro de um gestor. Este é o modelo, é o espírito que o senhor está incorporando realmente? É, isso aí está aqui para todo mundo ver, né? Isso aí não tem milagre, não tem... Nós não estamos inventando a roda, não estamos fazendo nada. Nós estamos fazendo o mais simples possível. Acabando com o que não interessa e botando dinheiro no que interessa. E o que interessa para mim, para a torcida do Atlético, para quem é atleticano, é o futebol. E é isso que o Atlético é, um clube de futebol. Por isso que hoje os clubes de lazer são superavitários, se tornaram superavitários. Tanto a Labareda como o Vila Olímpica. Nós acabamos com departamentos inúteis, verdadeiros cabides de emprego aqui dentro do Atlético. Então, é isso que nós estamos fazendo. Não tem nada de excepcional nem genialidade. Nós estamos fazendo o seguinte, tratando o Atlético com o carinho que ele merece. Portanto, você, internauta, acesse essa entrevista com o Alexandre Carliu, a comente, porque o principal objetivo do Terreiro do Galo, gerenciado pelo Cristian Munair, é geralmente fomentar o debate e, principalmente, fomentar o bom debate ao Vila Olímpica. Foi um prazer e sucesso, Calil. Muito obrigado, Celso.